Vamos para mais uma notícia do mundo dos famosos. Não esqueça de deixar seu joinha para nos ajudar. Naldo postou um vídeo em que comentou as acusações de Branca Silva. Naldo Benir fez um desabafo em seu canal no YouTube, na última quinta-feira. 1. Na publicação, o cantor falou sobre as declarações que sua ex-mulher, Branca Silva, deu no Super Pop, da Rede TV. Entramos com um processo hoje de difamação e calúnia. Ela sempre fala, de oito anos para cá, que Helen é prostituta. Eu queria que me mostrasse quem foi que pagou para fazer programa com ela, disse o funkeiro. E continuou, temos oito anos juntos, e eu não tenho uma vírgula para falar da Helen. Só ela que diz que a Moranguinho é a prostituta. Isso não é verdade, não procede, e essa questão é muito ruim. E agora estamos tomando as medidas cabíveis. Helen já moveu um processo criminal contra ela de difamação e calúnia. Em outro momento, o artista contou que segue longe da esposa. Eu quero deixar bem claro tanto que tenho sofrido, a gente ainda não voltou. Acredito que em mulher não se bate nem com uma flor. Eu tenho pago um preço caro por isso. Ando na rua com a cabeça baixa, com vergonha das pessoas. Hoje eu não posso olhar a minha mulher na hora que quero, estar com ela, ver minha filha num momento que desejo, então estou pagando um preço alto, disse. Para quem não sabe, Naldo foi acusado por Helen Cardoso, no fim de 2017, de agressão. O cantor foi preso também por porte ilegal de armas, quando um revólver foi encontrado em sua residência, após uma denúncia de sua esposa. Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão. Vamos para...